Não fale mais o meu nome Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem ver com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem ver com quem quiser eu aposto E você nunca soube